E Beluga traz até você uma moda muito bonita, transada e especializada em linha. Olha só, blusas lindas, estampas diferentes, aqui você tem com manga, sem manga, várias cores e cada uma dessas sai só R$25,00. E tem muito mais, inclusive pra você completar com as calças também. Corra, venha conhecê-los, eles estão aqui no Shopping Etrotatopé, no piso superior, 6941-3197 Beluga.